Querida eleitora, eu vim aqui pedir a sua atenção. Caso eu seja eleito, prometo honrar a minha foto de perfil. Nada de surpresas desagradáveis. Andarei sempre com as unhas curtas. E nunca, jamais, sairei de chinelo na rua. Coerência é o meu lema. Meu nome é Carlos Vieira Jr. E eu prometo não pedir nudes, nem mandar fotos não solicitadas. Fora a inconveniência! Eleitora, escolha aquele candidato comprometido a encontrar o clitóris. Explorando todos os seus recursos com dignidade e sensualidade. Eleitora que anda desiludida com a realidade, eu sou o candidato que vim pra revolucionar a sua vida. Eu tô aqui porque eu quero e eu mereço a sua confiança. Eu prometo compromisso sério, com possibilidade de casamento em curto prazo. E eu vou acabar, eu vou encerrar com os famosos contatinhos. Prometo dar especial atenção à saúde e ao saneamento básico. Algumas de minhas medidas serão Nunca sair de forma. Escovar os dentes assim que acordar. Cortar o cabelo e fazer a barba com regularidade. Garanto pelo menos um banho uma vez por dia. Comigo, a cidadã terá liberdade total. Jamais serei controlador, ciumento, abusivo, possessivo e agressivo. Eleitoras simpatizantes do neoliberalismo amoroso. Vocês acabam de encontrar o seu candidato. Firmarei parcerias com o Ministério do Turismo para garantir que a eleitora viaje para os melhores lugares do mundo. Incluindo Dubai, Cape Town, New York, Tokyo e Sydney. Desta forma, irei erradicar de uma vez por todas a pobreza. The Spirit. Se eleito, eu vou acabar de uma vez por todas com a corrupção dos relacionamentos. Eu sou a favor da transparência e da honestidade. Prometo investir recursos corporais em segurança pública. Protegendo a cidadã com minha força física de todos os bandidos que correm soltos pelas ruas deste país. Sou um candidato não controlador, mas protetor. Assim que for eleito, colocarei ordem na casa. Minha eleitora jamais encontrará louça suja na pia, cama desarrumada e muito menos toalha molhada pela casa. A mobilidade urbana será um dos pontos altos do meu namoro. Vou garantir que a cidadã frequente qualquer lugar que ela bem entender no meu carro particular. Maserati, Mercedes, Ferrari, sexy. Eu sou um candidato com sérias intenções e preocupado com o futuro das novas gerações. Por isso, se eleito, logo no primeiro ano do meu namoro, eu vou lançar o programa Mais Filhos. Onde eu vou propor para a minha eleitora que nós tenhamos o nosso primeiro bebê. Eu jamais soltarei pum durante todo o meu namoro. Eleitora, você está cansada de candidatos que prometem protegê-la e respeitá-la e não cumprem? Chega disso! Escolha Carlos Vieira Júnior. E nunca mais seja obrigada a receber uma foto não solicitada na tela do seu celular. Corta. Foi ótimo, candidato. Passo de 5 minutos para o café. Curtiu? No meu namoro não faltarão passeios românticos. Corta. Candidato, o que aconteceu com o seu sotaque? Oh, I'm sorry. Desculpe, eu esqueci o meu sotaque sexy. I forgot. Again. Come on, boy. Acima de tudo, eu prometo não firmar alianças ocultas e paralelas com outras eleitoras. Abaixo a desonestidade. Corta. Oi, meu amor. Tudo bem? Não, estou. Estou aqui no escritório. Não, já está acabando. Daqui a pouco eu estou indo para casa, tá bom? Não, estou sozinho. Estou sozinho aqui no escritório. Daqui a pouco eu estou indo para casa, tá bom? Beijo. Te amo. Beijo. Você não estava gravando isso aí não, né? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.